Item 21, processo nº 48500-00-2999 de 2015, resultado da audiência pública nº 63 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da Eletrobras Termonuclear, a vigorar a partir de 31 de dezembro de 2015, relatou o diretor Tiago de Barros Correia a um pedido de sustentação oral para este item. A regulamentação acerca da comercialização de energia proveniente da eletronuclear foi alterada pela Lei nº 2111, de 2009, e desde janeiro de 2013 o pagamento decorrente da geração de energia das usinas Angra 1 e Angra 2 é rateada entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição no Sistema Interlegado Nacional e a receita decorrente da tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. O primeiro ciclo de revisão tarifária da eletronuclear ocorreu em 2013 e definiu o valor da receita fixa para os anos de 2013 a 2015. A metodologia aplicada foi publicada na Resolução Normativa nº 529, definida no submódulo 6.7 do PRORET. A nota técnica 221 de 2015, conjunta da SRMSGT, apresentou a proposta das respectivas superintendências para a metodologia de cálculo da tarifa das centrais geradoras Angra 1 e Angra 2, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 e os valores para as tarifas dessas usinas para o ano de 2016. Em sua 39ª reunião público-ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2015, a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela abertura de audiência pública nº 63, com vistas à obtenção de subsídios para o aprimoramento da regulamentação do cálculo da tarifa das centrais geradoras Angra 1 e Angra 2, bem como do valor de sua tarifa para o ano de 2016. Durante um período de intercâmbio documental da audiência pública nº 63, entre os dias 22 de outubro e 20 de novembro, foram recebidas contribuições de quatro agentes diferentes, a saber a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, da Electro, da Eletrobras Eletronuclear e do Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP. Em 10 de dezembro de 2015, foi emitida a nota técnica nº 331, de novo conjunta da SRM e SGT, apresentando as considerações referentes às contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Leonardo Santos Guimarães, representante da Eletrobras Termonuclear. Boa tarde, senhores diretores. Agradeço a oportunidade de fazer essa sustentação oral. Antes, a gente vai voltar em três pontos, que a gente vem discutindo desde o início do processo de revisão tarifária, lembrando que esse processo se iniciou por iniciativa nossa, tentando fornecer subsídios à ANEL ainda em junho do ano passado, e ao longo desse tempo houve uma intensa troca de informações e intercâmbios, e hoje nós estamos chegando no seu ápice. A gente vai tocar nesses três pontos que a gente vem discutindo desde o início, mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de levar em consideração dos seus diretores um ponto singular. A eletronuclear é um agente de geração, mas ela é um agente bastante sui generis, porque ele não é concessionário de um serviço público. A eletronuclear, ela é a delegada da União para o exercício do monopólio constitucional. Ora, senhores, tendo essas características desse agente delegado para o exercício do monopólio, traz dentro dele uma série de funções de Estado, que têm que, obrigatoriamente, serem exercidas pelo eletronuclear, que não necessariamente se refletem diretamente na atividade de geração elétrica. Por exemplo, a eletronuclear tem a obrigação de manter o patrimônio, todo o patrimônio intangível que o Brasil acumulou ao longo de tratados, de acordos nucleares Brasil-Alemanha, processo de transferência de tecnologia. Ou seja, para manter esse acervo, a gente mantém dentro da empresa um contingente de profissionais altamente qualificados na área de projeto e construção de usinas nucleares, que não seria usual tê-los, esse tipo de profissional, dentro de uma utility, simplesmente de uma usina geradora de eletricidade. Isso a gente entende como uma função de Estado. Existe uma outra função de Estado, que é a eletronuclear é o único cliente de um outro ente monopolista, que são as indústrias nucleares do Brasil, que executam um outro monopólio constitucional que pesa sobre os materiais nucleares. Nós somos o único cliente dessa empresa e somos responsáveis por todo o faturamento que essa empresa tem, porque nós somos monopólio, é uma situação economicamente estranha, na medida que existe um monopólio negociando com monopsônio. Ou seja, é uma situação bastante sui gêneris. Mas essa situação também faz parte desse mandato monopolista que nós temos. E um outro ponto também importante, a eletronuclear, ela não toma decisões gerenciais quanto para a construção de novas usinas, como é o caso de outras fontes de geração. Por exemplo, a empresa, foi determinado que a empresa concluísse e retomasse as obras de Angra II, isso ainda no final da década de 90. E efetivamente, com sucesso, foi concluído em 2001, Angra II entrou em operação. Em 2007, a decisão de retomada de Angra III não foi tomada por uma decisão empresarial ou uma análise da empresa quanto à oportunidade e à viabilidade desse empreendimento. A retomada de Angra III foi uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética, isso no final de 2007, uma decisão que foi publicada e é ratificada pelo próprio Presidente da República. Ou seja, essas decisões não são decisões de natureza empresarial apenas. Obviamente, os aspectos de viabilidade são tomados em consideração ao alto nível do governo. Mas essas decisões são determinadas que nós executemos as decisões tomadas no maior nível. Bom, então, fazendo esse breve entóito, o que acontece? Essas funções de Estado, de alguma forma, elas envolvem custos. Esses custos não são remunerados pelo contribuinte. O fato que... E esses custos acabam sendo dentro, estando dentro da empresa, e talvez essa seja a principal razão de nós sermos sistematicamente acusados de ineficientes nas seguidas notas técnicas elaboradas por essa agência, onde ela afirma, perempitoriamente, da grande ineficiência que a eletro-nuclear tem. Realmente, temos dificuldade de comparar a ineficiência em relação a quê? Porque toda a argumentação que foi desenvolvida por nós no sentido de alcançar uma condição de um benchmark internacional foi destacado, foi descartado pela ANEL, tendo em vista as dificuldades associadas às taxas de câmbio a serem definidas nessas comparações. É fato. Agora, se não se pode usar o benchmark internacional por causa dessas dificuldades, ou pelo menos não se pode no momento, por que nós somos taxados de ineficientes nesse contexto? Eu acredito que o que leva os especialistas a chegarem a essa conclusão e afirmarem de forma tão perempitória, certamente decorre do cumprimento dessas funções de Estado que nós desempenhamos, que não são remuneradas pelo contribuinte. Bom, então, passando esse primeiro aspecto, eu gostaria de tocar em três pontos. O primeiro deles está associado ao custo do combustível. Como nós já falei anteriormente, nós somos o único cliente da INB na produção de combustível nuclear do Brasil, e nós não podemos comprar combustível nuclear fora do Brasil, porque isso é feito por monopólio pela INB. Bom, a última proposta feita pelo corpo técnico da ANEL, para a determinação do valor regulatório para combustível ano que vem, ele considera a média dos valores faturados em 2015 e 2014. Acontece que essa média, ela embute, imaginar-se que 2016 será um ano de câmbio extremamente favorável, e não parece ser as projeções econômicas que são feitas para o ano de 2016. O resultado é que esse valor de receita regulatória para o combustível será insuficiente para a cobertura dos efetivos pagamentos. Ora, será acertado no final do ano, será comprovado, será feito o balanço e será remunerado em 2017. Isso talvez fosse bom e positivo se nós estivéssemos tratando com o fornecedor de combustível normal. Quando fala-se da INB, a INB é uma empresa dependente do Tesouro Nacional que não tem acesso a financiamento do seu giro de caixa. Ou seja, se nós não tivermos os recursos para pagar a INB, a INB não terá recursos para cumprir os seus compromissos, tanto compromissos com fornecedores nacionais, como principalmente com compromissos com fornecedores internacionais, o que monta cerca de 33% do valor total do combustível. Ou seja, essa proposta da média de 2014 e 2015, mesmo que ela posteriormente, fato que já foi um grande avanço, o combustível passou a fazer parte da parcela A, será ajustado no futuro através de comparação, mas até lá, como diz a longo prazo, dizia a célebre economista, a longo prazo todos estaremos mortos. E a INB, nesse caso, estará morta, porque ela não poderá honrar os seus compromissos e, por sua vez, nós morreremos juntos, porque nós não teremos o combustível para continuar operando as usinas. Então, eu acho que esse ponto do combustível merecia uma atenção bastante especial, dado que o impacto não se reduz à eletro-nuclear, se exulgue a toda a indústria do combustível nuclear, que foi estabelecida aqui no Brasil com tanto esforço, iniciado lá na época de Álvaro Alberto, na década de 50. Bom, o segundo aspecto é a discussão quanto ao OIM. Bom, a discussão do OIM foi bastante extensa, houve uma intensa troca de documentos, um intenso trabalho feito ao longo de três anos, justamente para criar um benchmarking, porque era essa falta de benchmarking que foi apontada como um problema na revisão de 2012. Na realidade, essa discussão é muito difícil, e eu acho que não vale a pena tabular considerações sobre ela, mas o fato é que os especialistas da ANEL estabeleceram o custo de OIM através de um mínimo de uma série histórica de dez anos. Uma série histórica de 2006 a 2005 foi estabelecida e foi escolhido como valor para o ano de 2016 o mínimo dessa série histórica que ocorreu em 2006, ou seja, há nove anos atrás. Ora, senhores, esse valor não foi justificado, não existe uma justificativa clara por que usar o valor mínimo. A única justificativa é a suposição de uma ineficiência que nós contestamos vermentemente, esse grau de ineficiência tão elevado que são colocados nos documentos da ANEL. Ou seja, por que o mínimo? A proposta nossa é que se faz, nós achamos que dez anos é um período muito longo, as realidades há dez anos atrás são bem diferentes, as realidades de custos são diferentes. Mas mesmo que seja dez anos, então por que não usar a média ou alguma medida de tendência central? Médias móveis, média excluindo máximos e mínimos, ou seja, várias abordagens estatísticas em cima dessa série temporal. Quer dizer, essa é a nossa proposta, nós acreditamos que usar o mínimo não parece razoável. E, por último, o tempo já está esgotando, peço desculpas, é relativo ao fundo de descomissionamento. O tema fundo de descomissionamento é um tema bastante complexo, à medida que o fundo de descomissionamento só foi regulamentado pela agência reguladora competente do Brasil, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 2012, ao final de 2012. Então as ações tomadas no passado são temas de muitas discussões, é um tema bastante complexo. Nós não vamos entrar no mérito dessa complexidade, mas no caso do cálculo do fundo de descomissionamento feito para essa revisão, foi considerado um dólar médio, porque o fundo de descomissionamento é baseado numa estima de custos futuros que é feita em dólar, um dólar médio de 2,55, se eu não me engano. Ora, nos parece que o uso desse valor médio de janeiro de 2013 até setembro de 2015 não parece ser muito razoável quando a gente está falando em mensuração de eventos futuros. Então, a QZX não absorve a própria característica de formação do fundo de descomissionamento usar um dólar médio num período tão longo, ainda mais que houve uma grande variação do valor do dólar dentro desse período. Então, a nossa proposta foi que se usasse a cotação do dólar médio do ano 2015 na época de janeiro a setembro. Nós não tivemos nenhum retorno dessa posição do ponto de vista da ANEL. Nós não sabemos como foi acatado ou não. As outras duas considerações que nós fizemos, nós acreditamos, reconhecemos que são muito complexas, acho que devemos até esperar o processo no TCU chegar ao seu término, que ainda não chegou, para tentar rever e revisitar esse tema com maior profundidade. Bom, senhores, eu já estou estourando o tempo um pouquinho, agradeço a atenção, levo à consideração dos diretores esses três pontos, retornando o valor do custo do OIM, o valor do custo do combustível e o valor do fundo de descomissionamento, e exortando, porque os senhores, a tentar refletir um pouco no futuro, porque nos parece, tudo indica, que a geração nuclear terá um papel cada vez maior no mundo, viemos da COP21, mas no Brasil em especial, mais do que pelas razões da COP, mas também pelo próprio virtual esgotamento do potencial hidroelétrico até o final da década de 2020. Ou seja, as alternativas que teremos para gerar na base são nuclear, carvão e gás natural. Ora, se nós não preservarmos o patrimônio que foi construído pelos nossos antepassados ao longo de quase um século, eu acho que a gente vai perder a oportunidade de ter essa fonte de geração de energia, desempenhar o papel que se espera dela e que toda a sociedade brasileira necessita. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na nota técnica nº 331, de 10 de dezembro de 2015, todas as contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública foram analisadas de forma detalhada. Os principais temas discutidos foram o custo combustível, a concatenação do pagamento da eletronuclear com as distribuidoras de energia elétrica, o fundo de descomissionamento, a remuneração dos investimentos em depreciação e o custo de operação e manutenção. Em relação ao custo combustível, foram duas das principais contribuições. A Abrade propõe a utilização de benchmark internacional para o estabelecimento de preços de referência para o combustível. Já a eletronuclear propõe que a NEO considere as estimativas de faturamento das indústrias nucleares do Brasil e NB nas parcelas da receita para cobertura dos custos anuais com combustíveis para o ano de 2016, 2017 e 2018. Sobre a proposta da Abrade, na nota técnica nº 331, argumenta que o monopólio exercido pela INB no Brasil, as indústrias nucleares do Brasil, restringe a possibilidade de gestão por parte da eletronuclear dos custos com combustível. Por isso, propõe um repasse desses custos à distribuidora. Em relação à contribuição da eletronuclear, as superintendências apontaram a dificuldade da projeção de custos baseada em cronogramas físicos, que podem eventualmente não se realizar. Um exemplo disso é que, no ano de 2015, conforme explicitado pela própria eletronuclear, em sua contribuição na audiência pública, houve uma postergação de etapas contratuais de produção motivada essencialmente pela gestão financeira da empresa, transferindo para 2016 a execução desses eventos. Assim, se fosse realizada uma projeção de custos, essa deveria excluir os eventos associados à competência do ano anterior, o que resultaria em mais incerteza nas análises. Além disso, quando isolado o efeito dos reajustes contratuais fortemente impactado pela variação de moedas estrangeiras e sem incluir as postergações de atividades já ocorridas, verifica-se que o valor básico dos contratos não sofre relevantes alterações ao longo dos anos. Assim, a posição das superintendências, com a qual concordo, que desde que é incluída na análise a relevante variação das moedas estrangeiras no formação do custo, é adequado que os valores faturados em anos anteriores sejam considerados nas estimativas do próximo ano tarifário, com a consequente validação da fiscalização em relação aos valores efetivamente pagos. Bem, o que se quer dizer com isso? O ciclo do combustível de Angra 1 e Angra 2 já é um ciclo maduro. Então, a INB exerce o monopólio da produção do elemento yellow cake, a eletronuclear compra isso e ela faz, então, os contratos com as outras empresas que vão fazer a conversão no gás, depois o enriquecimento e a construção do elemento combustível. A quantidade de combustível, os ciclos de reabastecimento já são bem conhecidos, os eventos são bem conhecidos. Existe uma certa liberdade que a própria empresa pode usar e usou no ano de 2015 em função da disponibilidade financeira, mas em relação à quantidade de combustível a gente tem uma boa estimativa. A questão é em relação ao preço do combustível. Bem, existe a cláusula contratual que também dá uma certa segurança em relação a como esse preço flutua. A questão aqui, basicamente, é câmbio. Então, o que a área técnica propõe e a gente acompanha, é que, bem, vamos dar uma olhada como é que é a média dos últimos dois anos desse elemento quantitativo da necessidade de combustível com o associado com projeções de valores correspondentes ao câmbio e, principalmente, a esses custos. E, a partir daí, se estabelece uma previsão de recursos. É quase o que a eletronuclear pediu. Só não é o que a eletronuclear pediu porque a gente faz essa consistência. É porque, no ano de 2016, excepcionalmente, haveria valores faturados do ano de 2015 que seriam ajustados na inclusão do custo postergado. Então, de modo a recompôr a estimativa inicial de faturamento daquele ano, é feito esse ajuste em 2015, a gente compara os anos de 2015 e 2014 e traz isso a preços de novembro de 2015. Considerando a mesma cesta de índice utilizada para a correção do contrato entre a eletronuclear e a ANB, que é composta por 67% de IGPDI, 33% de euro e 4% de dólar. A média desses valores resultou em R$ 515.650.854,17. Esses valores são passíveis de fiscalização pela ANEL, que irá observar a diferença entre a cobertura tarifária e os valores efetivamente pagos nos períodos, comprovados mediante o pagamento de faturas com competência após janeiro de 2016. Eventuais diferenças, isso aqui é bastante importante, serão consideradas no processo tarifário subsequente, corrigidas pela taxa Selic até efetiva majoração de desconto da cobertura tarifária no ano seguinte. A gente transferiu para a parcela álcool e combustível e dá uma cobertura financeira. Então, evidentemente, a gente teria que fazer uma previsão, teria que escolher um método e haveria algum tipo de erro. Acredito que a proposta da ANEL é uma proposta bastante robusta e que ainda estabelece a forma de tratamento do erro de previsão conforme já metodologia é amplamente utilizada no setor elétrico. Em relação à concatenação do pagamento da eletronuclear com as distribuidoras de energia elétrica e com a motivação de manutenção do equilíbrio de caixa das distribuidoras, conforme apresentado, destaca-se que há mecanismos e normativos próprios para a regulamentação do segmento de distribuição com essa finalidade de manutenção de caixa, inclusive a própria CVA. Quanto ao fundo de descomissionamento, os principais preitos foram a consideração dos custos de descomissionamento no cálculo da parcela A, a receita fixa de ANGRA 1 e 2, posserem valores não administráveis pela empresa com características de gastos imputáveis à parcela A, inclusive porque é função do dólar. E a revisão do entendimento da ANEL conforme a decisão da diretoria da ANEL proferida na primeira revisão tarifária quanto à cobertura tarifária do fundo ocorrida em período anterior lá em 2004. As superintendências sugerem acatar o primeiro item dadas características similar ao de um cargo setorial desse custo. Em relação ao item 2, a nota técnica 331 sustenta que a empresa não trouxe argumentos novos em relação aos já trazidos no primeiro processo de revisão tarifária da empresa e por isso sugere a manutenção do entendimento da diretoria colegiada. E é um fundo de descomissionamento que ele tem que estar composto lá no futuro. Quer dizer, a gente precisa manter um fluxo de caixa para não onerar lá no futuro. Mas aquela preocupação com dólar neste caso não é tão relevante porque esse dinheiro tem que ir para o fundo. Não é dinheiro para cumprir gasto corrente. E aí essas variações de dólar uma vez que o fundo de descomissionamento entra também na parcela A passa a ser menos relevante. em relação à remuneração dos investimentos e à depreciação a empresa solicita que a ANEL considere uma taxa de depreciação acelerada em função do fim da licença de exploração da usina Angra 1 em 2024 e a realização de vultuosos investimentos em período recente. A superintendência sugere um não acatamento da contribuição em função da expectativa de que a licença de exploração pode ser renovada por parte do poder concedente. Inclusive porque, como bem salientado pelo representante da empresa, a eletro-nuclear exerce o monopólio da União conforme longa-manos do Estado. Então, obviamente, ou desliga ou fica com ela. E se desligar é o Estado que perde a idenização. Então, aqui não há o risco de a licença ser interrompida e a eletro-nuclear não ter esse direito reconhecido, que é a própria União. Por fim, em relação aos custos de operação a manutenção eletro-nuclear, apresentou considerações referentes, dentre outros aspectos, ao fato da agência não ter utilizado um benchmark internacional como no primeiro ciclo para definir os custos operacionais da central geradoras. As evidências de que o custo de OIM apresentam tendência de alta nos últimos anos em relação à taxa de câmbio projetada para os próximos anos e aos efeitos do ciclo de recarga das usinas. Assim, foram apresentadas duas propostas para o eletro-nuclear. Adotar a média dos custos operacionais realizados nos últimos três anos ou adotar a média verificada nos últimos cinco anos. A figura baixa apresenta o histórico dos custos operacionais desde 2005 a preços de dezembro de 2015, conforme a avaliação apresentada na nota técnica 331. A agência propõe a manutenção do critério de definição dos custos operacionais a serem considerados na revisão tarifada eletro-nuclear e avaliados na AP número 63, ou seja, equivalente ao mínimo histórico que ocorreu em 2006. A essa metodologia foi acrescentada conforme contribuição o impacto da mudança da regra de rateio dos custos de administração central, RAC, ocorrido em 2010. Assim, a proposta é alterar os valores históricos agregando esses custos. Isso resultou em um aumento de aproximadamente 30 milhões nos custos operacionais de 2006, o que corresponde a 4% do apresentado na audiência pública. Então, a gente tinha dois problemas aqui. Um era em consideração da série histórica ter tido uma alteração no que era computado como PMSO e aí é feito um ajuste para poder ter a série histórica comparável. E aí, aqui ainda se mantém os valores como proposta o valor mínimo. Eu reconheço aqui a importância da eletronuclear como gestora desse patrimônio intangível, mas a exemplo da INB que recebe aporte da União é uma empresa dependente orçamento de 2015 200 milhões de aporte da União eu acredito que a gente pode arcar com parte desse custo via tarifa parte e o acionista ou a própria União pode repor. E aqui, então, se propõe o uso do mínimo. Valores foram corrigidos. Em relação, portanto, às tarifas da central geraduras Angra 1 e Angra 2 para o ano de 2016 que já é o reflexo da metodologia os valores então apresentados o reajuste anterior qual era o valor e o reajuste final a gente chega aqui no número final está detalhado mas o que interessa é a tarifa final de R$ 206,29 ante uma tarifa de R$ 161,90 o que significa uma variação de 27,41% bastante significativa então que já espelha o reconhecimento de que algumas variáveis conforme o próprio processo à audiência pública revelou não estavam recebendo um tratamento adequado e aqui a gente endereça esse aspecto o destaque aqui, por exemplo para o custo de combustível que teve uma variação de 60% quer dizer é algo que de fato a gente se debruçou e foi um dos pontos colocados em sustentação oral o outro ponto colocado em citação oral foi o fundo de descomissionamento a gente está reconhecendo um impacto aqui de 184% foi feito um trabalho bastante detalhado desses dois itens em relação ao OIM varia abaixo da tarifa mas ainda assim a gente está reconhecendo um aumento de 14,34% bastante significativo então a tarifa de R$ 206,29 deverá ser considerada os reajustes tarifários da concessionária distribuição cotistas referentes ao ano de 2016 finalmente como resultado da audiência pública deverá ser aprovada a nova versão do submódulo 6.7 do PRORET de modo a contemplar os aprimoramentos propostos no cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração eletronucleares ANGRA 1 e ANGRA 2 então com base nessa fundamentação e o disposto no processo em tela voto pela aprovação do submódulo 6.7 do PRORET que trata da metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais elétricas de geração ANGRA 1 e ANGRA 2 pertencentes a eletrobrás e eletronuclear com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 conforme o minuto anexo e pela aprovação da receita fixa de R$ 2,862,70.163,75 para o ano de 2016 conforme o minuto anexo que corresponde àquela tarifa 206 mencionada no voto é o voto em discussão eu fiquei com a dúvida Tiago em um ponto só tem uma curiosidade que na instrução que eu queria explorar um pouquinho no que diz respeito a dois itens da parcela A primeiro o custo de combustível o custo de combustível ou seja não tem muita especulação a empresa não tem parâmetros de otimização é pagar o que o combustível custa e aqui como já foi explicado é feito por uma única empresa então na abertura da audiência pública foi considerado R$ 428 milhões a empresa pleiteia R$ 684 com a migração do custo do combustível para a parcela A acaba sendo um pass-through então do jeito que foi aberta a audiência pública a cobertura tarifária para R$ 428 e se de fato ao longo do exercício de 2016 for gasto um valor maior supõe que seja gasto o valor que a empresa apresentou R$ 648 essa diferença vai ser recomposta por vai ser recomposta no período seguinte então nós vamos ter um problema financeiro para na eletronuclear eu vi que na instrução processual até o que você traz no seu voto houve uma evolução nesse número então a audiência pública foi aberta lá com os R$ 428 e agora está sendo considerado o valor de R$ 415 mas mesmo assim ainda continua uma diferença significativa de mais de 20% do valor pleiteado de R$ 648 eu recebi a empresa em reunião inclusive com a área técnica e o que foi colocado é que esse valor já estava todo contratado então a empresa ficou de apresentar aqui esses contratos está certo e diante da comprovação do custo do combustível seria então estabelecido o valor então eles não não conseguiu se comprovar os gastos dos R$ 648 bem eu vou pedir socorro aqui para o pessoal me complementar mas a gente tem dois problemas aqui um é relacionado a montante e o outro é relacionado a preço o preço vai variar conforme o câmbio então pode ter uma diferença sobre a expectativa do câmbio que vai ocorrer mas o câmbio que está sendo utilizado é a previsão do Banco Central não é? para 2016 você tem que trabalhar com as previsões de câmbio que vão ocorrer para o faturamento desse embolso o pessoal pode explicar qual foi usado e a outra questão é uma questão quantitativa como foi dito o ano de 2015 tinha uma previsão de contrato para combustível de somente R$ 321 milhões ou seja a eletronuclear usou da prerrogativa que ela tem de postergar alguns faturamentos e alguns pagamentos então não foi seguido o cronograma contratual porque existe uma margem para isso então ela se valeu imagino de algum estoque de elemento combustível que deve ter sido diluído a questão é se eu preciso recompor isso tudo já no ano de 2015 o que a gente fez foi fazer um ajuste do que deveria ter sido feito em 2015 e não foi a gente traz de volta para 2015 compara 15 em 14 e usa essa média para dizer que em 16 vai se usar então a gente tentou dar um tratamento para que não poluísse 16 com o resultado de 15 que teve que ser postergado então ao fazer isso é como se a gente estivesse dizendo que a quantidade de 15 não vai poluir 16 de modo que em 16 a gente não vai repor todo aquele estoque que foi queimado no ano de 2015 bem poderia ter feito alguma regra aqui de dar um pouco mais para recompor esse estoque mas a própria incerteza relacionada com o câmbio permite a gente depois ver como é que isso evolui agora qual é a média do câmbio de fato aí eu vou ter que pedir socorro para saber porque tem vários eventos de fatura e de pagamento só deixa eu aproveitar essa questão formada pelo André para complementar também na mesma direção porque lá no item 12 do seu voto lá diz que a cesta que atualiza esse custo combustível na verdade é 67% o IGPDI 33 euro e 4 dólar é na verdade é 29 o 33 é a soma de moeda estrangeira até para fechar o 100% ok 33 moeda estrangeira que é a maior parte deve ser o euro e o dólar a menor parte 4% do dólar 4% do dólar a diferença então portanto 29 o euro bem então aqui já está claro que a variação cambial não é tão impactante assim na medida que 67% é IGPDI não é isso? e a outra questão que eu coloco é certamente esse preço já que é um contrato ele não varia todo mês imagino que ele tem uma data de reajuste até para respeitar a lei do real talvez o que a eletronuclear estou aqui imaginando eu não conheço o processo deva negociar é concatenar a data do reajuste do contrato combustível com a data de reajuste do processo tarifário dela porque aí é o mundo ideal porque aí não há esse descasamento do fluxo financeiro se é que ele existe hoje porque essa questão de embutir uma expectativa de variação cambial ou de inflação futura num preço atual é muito complicado aliás nós não fazemos isso para nenhum outro processo não acho razoável fazer também para isso mas essa diferença de mais de 100 milhões se dá só pelo câmbio eu acho que tem outros fatores eu não sei por isso que eu estou ela vai detalhar tem câmbio em quantidade é por isso que eu estou mas contrato contrato e importação não está restrito para o lei do real pode flutuar eu destaco a gente deliberou hoje Itaipu que é o câmbio do dia anterior então tem a sequência de faturamento você vai faturar conforme o câmbio o câmbio do dia não mas aqui não é importação é importação vai para fora eu digo combustível o elemento combustível é importado a parte que é em dólar mas todo eu digo o contrato entre a eletronuclear e a INB é um contrato brasileiro não é um contrato de importação é desse que eu estou falando esse é que atualiza mas me parece que ele compra o yellow cake todo o processo de enriquecimento de conversão e combustível é a eletronuclear que faz isso entra dentro do custo combustível não faz parte do contrato mas aí tem que separar eu estou dizendo pelo que está aqui no item eu não sei como é que é essa decomposição do valor estou dizendo é assim conceitualmente o que eu quero dizer é que tem uma parte importante aqui que é a variação pelo IGPDI uma parte também não desprezível que é a variação da moeda estrangeira mas o que eu quero dizer é que há também uma necessidade de fazer um esforço se é que ainda não foi feito de tentar concatenar essa obrigação junto ao fornecedor com o processo tarifário porque é muito difícil você previamente considerar uma variação futura até porque você não tem como estimar essas variações para incluir na tarifa agora é claro que quando por exemplo a tarifa diferente de Itaipu que você falou a tarifa da eletronuclear para a distribuidora não é em dólar é em reais então aí a mesma reclamação que a própria distribuidora faz que aqui tem um aumento importante 27% que certamente só vai repercutir na distribuidora quando ela passar pelo processo tarifário então ela vai ter que carregar esses casamentos até lá não é isso? mas então era só essa dúvida com relação ao índice de atualização aqui do contrato a diferença entre a projeção da empresa e o valor que a gente está estimando é basicamente o valor que eles não realizaram em 2015 porque como a empresa mesmo fala eles tem folgas prudentes no cronograma que podem ser utilizadas e foi o que aconteceu em 2015 esse valor de 428 milhões ele se refere ao cronograma previsto para ocorrer em 2015 ele se realizou cerca de 160 milhões a menos mas aí a área técnica opinou para não fazer uma projeção para 2016 exatamente porque há uma simetria no estabelecimento desses eventos e recompôs esse valor de 2015 que foi postergado então que chegou no valor de 515 milhões ele foi atualizado para novembro de 2015 então a quantidade é a média de 1415 e o câmbio é o de novembro novembro de 2015 que é um câmbio que já está alto não é a média do período então que é o câmbio que a gente usou para o fundo de descomissionamento então o câmbio mais baixo porque ele é o da média então são dois câmbios diferentes já usou o câmbio de 3,90 agora e o quantitativo agora em relação a pergunta do Romeu se é possível concatenar me parece que o problema é que o ciclo de combustível é de 14 meses é, eu não sei com detalhes mas eu acredito que é um dia antes da fatura também o dólar não, o câmbio sim mas o ciclo do faturamento a gente poderia fazer o reajuste da eletronuclear no momento em que fatura não, são vários faturamentos ao longo do ano e o ciclo completo são 14 meses então é até difícil de casar com é isso? ele pode esclarecer? por favor você podia por gentileza usar aqui que é transmitida a reunião a contratação do combustível nuclear é uma coisa bastante complexa na realidade esse contrato existem 5 contratos que nós firmamos com a ANB um contrato para a compra do concentrado de urânio que é produzido aqui no Brasil é um contrato em reais reajustado pelo IGPDI existe um contrato de conversão do yellow cake do concentrado de urânio em hexafloreto de urânio esse contrato nós firmamos com a ANB e ele é pago porque a ANB não tem essa capacidade industrial ela manda fazer isso no exterior e ela ela e a ANB tem um contrato com fornecedores de exterior nós pagamos a ANB ao câmbio da véspera do dia anterior do evento por contato de conversão depois tem o contrato de enriquecimento esse contrato de enriquecimento somente uma parcela de 5% das necessidades são atendidas pela capacidade própria da ANB os outros 95% são feitos também via um contrato no exterior que a ANB tem nós temos um contrato com a ANB que nós pagamos ao câmbio do dia anterior mas o pagamento ao fornecedor é feito pela ANB depois tem o contrato de fabricação do combustível quando ele volta enriquecido e tem todas as etapas que são feitas lá em resende no estado do Rio de Janeiro no complexo da ANB e depois o combustível pronto o elemento combustível ele é transferido para a usina é um ponto também importante não existe estoque de combustível nós não fazemos estoque de combustível novo isso não seria nem viável o custo do elemento combustível é muito elevado nós não temos estoque isso aí é uma cadeia produtiva por isso ela é sensível e essas mudanças que ocorreram justamente pelo problema do câmbio e a indisponibilidade de recursos levaram a gente tirar todas as folgas do combustível para os próximos ciclos e a gente tem que torcer os dedos para não acontecer nenhum problema do ponto de vista da ANB porque senão a situação pode ficar bastante complicada desses contratos que você citou qual que é o em termos de valor qual é o mais significativo o primeiro do urânio o mais significativo é a fabricação do combustível esse último mas o enriquecimento é bastante significativo ele responde por cerca de trinta e poucos por cento o da conversão que é no exterior também é uma parcela bem pequena a dólar de 5% e esse contrato que é em moeda nacional ele tem um reajuste anual IGPDI é isso que eu estava me vendo no que for possível talvez valesse a pena fazer esse esforço de concatenar com a data do processo tarifário de vocês que aí evita esse descansamento do que for possível que for em moeda estrangeira não tem o problema é que esses contratos são plurianuais eles não são contratos anuais eles tem um contrato que são feitos por recargas eles são plurianuais eles tem uma sequência de eventos e normalmente o valor base original tem mais de um ano então ele requer reajuste no momento do pagamento 14 meses ok é a zona é mas resumo da questão aqui que eu ia fazer exatamente o comentário que o doutor Thiago fez quer dizer na verdade certamente avanços importantes se olhar a planilha do item 20 que realmente houve variações importantes certamente não houve uma variação tão significativa do custo imagino que aqui é uma variação no reconhecimento de um custo mais enfim que aproxima lá do custo real da empresa e realmente tem um aumento significativo de 27,41% na tarifa outra pergunta também Thiago eu queria aproveitar eu estava olhando esse gráfico aqui eu não entendi porque que nós optamos por valor mínimo e não médio normalmente a gente utiliza médio ou mediana e nesse caso específico a gente utilizou o mínimo mínimo de nove anos atrás eu achei estranho porque se você observar 2010 2011 2012 2013 2014 esses cinco anos estão em um patamar bem diferente dos outros cinco não sei tem uma explicação aí são valores diferentes até 2009 e a partir de 2010 não tratam do mesmo objeto a gente compensou isso a gente compensou isso que essa barrinha azul o azul é a compensação para o anterior a 2010 está falando na mesma linguagem do depois de 2010 o mínimo é uma opção a gente usa média usa mediana mas também usa o mínimo em alguns indicadores de qualidade por exemplo a gente a gente busca o mínimo mas a média mediana é do conjunto de agentes é diferente não, sim mas você podia usar qualquer coisa não, não o que eu quero dizer é que se pegar um agente isoladamente a gente não usa a média do custo dele a média do conjunto dos agentes que buscam eficiência média nesse caso você não tem média dos agentes é só ele mas essa é a dificuldade é por isso que a gente fez um teste a gente fez um teste inclusive com a ajuda da eletronuclear comparando esse custo de pessoal com tentar procurar um benchmark internacional porque a gente verifica que existe inclusive internacionalmente a gente está muito grande achando esse valor porque os custos se misturam não é o custo da utility então ele tem razão quando ele diz que uma usina nuclear não é igual a uma usina bagasticana eles entram um monte de coisa então é muito difícil até apurar esse custo então o que a gente optou aqui usar a mínima é porque assim se foi possível atingir esse valor deve ser possível atingir de novo agora de certa maneira a gente também sabe que é é é uma atividade bastante delicada talvez justificasse algum outro item agora é o entendimento meu da relatoria e da equipe que este valor aqui com esse ajuste que a gente fez para pelo menos não comparar banana com maçã é razoável é o Davi por favor pode esclarecer mas pelo que eu me foi também explicado tem também aqui uma parte que pelo que eu entendi tem algum custo que está alocado como custo operacional da angra 1 e 2 mas que de alguma maneira tem vinculação já com a construção de angra 3 que naturalmente isso não pode ser considerado como custo operacional não é para repassar na tarifa isso é investimento de angra 3 era isso mesmo que eu ia esclarecer agora porque esses custos do passado não estavam contaminados com angra 3 a própria sustentação oral do representante da empresa ele diz que é um patrimônio é alguma coisa que está sendo imputada pela união de ter um um acervo de engenheiros de projetistas e de planejamento que estão já fazendo obras ou planejando ou fazendo estudo de engenharia da usina que ainda vai ser construída e aqui a gente está tratando do custo operacional de angra 1 e 2 que não mudou de potência nesse período então ela não deveria ter um aumento de custo tão grande quanto o que se verifica de 2010 para frente então ali 2010 até 2014 esse histórico todo mais recente eles são custos de folha de pagamento de pessoas que estão sendo alocadas para fazer uma atividade de angra 3 talvez não devesse estar registrado como custo operacional folha de pagamento deveria estar registrado a parte para um investimento futuro em relação a usina de angra 3 que vai ser remunerada só a partir do momento que entrar em operação e Davi só mais uma última observação sobre essa questão se eu podia colocar por favor no slide 5 da apresentação do agente só para ver se foi feita alguma consideração nesse sentido isso é que eles pegaram um rol de usinas nucleares americanas que tem características similares a angra e aí estabeleceram o custo de OIM desse rol de usinas deixa eu colocar no slide 5 porque o slide 5 mostra bem isso me foi apresentado em reunião que tive com com a gente e chama atenção o seguinte então nesse slide 5 aqui a gente apresenta todo o custo dessas usinas que é a curva azul então foi dividido em 3 quartis e aqui eles apresentam que o o custo de OIM da empresa que também tem uma discrepância grande entre o que está sendo reconhecido e o que e o que é pleiteado só para vocês terem ideia aqui é um item da parcela B está sendo reconhecido 764 né Tiago já no no voto 764 e o que foi pleiteado pelo agente algo de um pouco mais de um bi então o que eles mostram que o custo de OIM deles na linha de comparação com esse universo de usinas americanas é o que está no terceiro quartil é aquele ponto vermelho lá e o que está sendo apresentado agora como resultado da audiência pública é aquela linha vermelha mais à esquerda ela fica até fora do do universo é eu só pergunta a reflexão de vocês é o porquê dessa dessa discrepância tem principalmente influenciado pela questão cambial esse ponto é o câmbio que está distorcendo essa comparação essas usinas que estão no exterior não foram influenciadas pela variação do câmbio tão fortemente quanto as que estão aqui então se você pega o número de funcionários lá por exemplo o salário deles pago em dólar e converte aqui para o Brasil você vai chegar em custos muito elevados é o que leva para o terceiro quartil e a variação salarial no Brasil ela não seguiu a mesma variação que a moeda estrangeira teve nos outros países então é basicamente a questão é essa então o que você coloca o que está distorcendo esse estudo é a questão da monetária dos funcionários na hora da conversão é o câmbio se você pegar por exemplo a variação do IPCA nesse período e a variação do câmbio elas são bem descoladas uma da outra e essa é a grande dificuldade que eu entendi que existe nessas comparações com outras empresas que esse comportamento do câmbio especialmente no ano 2015 ele dificulta sobremaneira essa comparação agora eu só queria fechar o meu comentário naquele caso eu acho até que a eletronuclear e a própria anel lá a SFF talvez tenha que revisitar esse tema porque na minha compreensão aquele custo que está relacionado a Angra 3 não pode estar no custo operacional ele tem que estar no custo de Angra 3 então pré-operacional sim pré-operacional não é operacional então isso precisa ser visto porque se ele ficar na despesa operacional e não sendo custo operacional estou aqui assumindo a hipótese eu não estou dizendo que não é eu não conheço ele pode realmente extorcer inclusive essas comparações porque além de extorcer o valor do investimento de Angra 3 porque aí conceitualmente é uma coisa distinta mas depois eu quero entender melhor mas não é tão relevante para essa discussão nossa ok mais alguma observação se não em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do submódulo 6.7 do PRORET que trata da metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente de centrais elétricas geradora Angra 1 e 2 pertencentes a eletrobras eletronuclear com vigência a partir de janeiro de 2016 e também pela aprovação da receita fixa de 2 bilhões 862 milhões 70 mil e 163 reais para o ano também de 2016 conforme ambas minuta de resolução anexa próximo item e aí Obrigado.